Vamos agora, então? Aí, quem teve problema, dá uma olhadinha, tá? E é melhor fazer no computador. Vou agora na apostila nova. Peguem a apostila nova, por favor, minha gente. O Eduardo, o Eduardo, é... Ah, Matheus, 40, eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Eu achei que fosse 24 horas, mas eu olho aqui e depois a gente olha no grupo, tá? Eu acho que é 48 horas, mas eu acho que eu falei errado. Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu Bernoulli. Eu acho que é 48 horas mesmo, ô, Matheus. Mas aí eu confirmo pra vocês, tá? E lembrando que a matéria do teste eu já mandei lá no grupo, vocês viram? A matéria do teste eu já mandei lá, vai ser o capítulo 4. E, Eduardo, eu parei, se eu não me engano, eu tô com a minha listinha ali. Eu parei na... Na atividade... Aliás, eu parei no nome da Alice. Ah, é porque dá trabalho, tem que abrir, olhar, olhar que escreveu e fechar. Aí eu te falo, tá? Não se preocupar. Não. Se igual eu sei que você me perguntou lá, qualquer coisa, eu entro em contato com você, tá, Eduardo? E, gente, às vezes, se vocês me mandarem uma mensagem, eu respondo rapidinho. Eu até pensei no Eduardo aqui, ele me perguntou um negócio. Eu só coloquei assim. Não tem problema. Às vezes eu respondo rapidinho, porque às vezes eu tô dando aula, eu não tô em casa, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá. Se eu demorar a responder um pouquinho, é porque eu tô ocupada. Mas estou à disposição. Galera, vamos lá. Hoje nós vamos estudar um conceito novo. A gente não vai estudar nada sobre política agora. Nós vamos estudar sobre corpo e mente. Corpo e mente. Duas coisas que são muito abordadas por alguns filósofos, né? E é uma teoria que foi, gente, estudada na Antiguidade por Platão, né? E depois, né? Já na Idade Moderna, por René Descartes. Descartes, aliás. Vamos lá, então. Gente, se vocês fossem pensar, vamos falar aqui. Sem a gente ter estudado, sem a gente ter falado nada ainda. O que é mais importante pra você, Eduardo? Pode ser, Eduardo. O corpo ou, vamos falar assim, o corpo ou a alma? Você acha que não tem um que é mais importante que o outro? Ah, não sei. Acho que não tem um que é mais importante, não. Um precisa do outro, mais ou menos assim. Um precisa do outro. Beleza. Mariana, daqui a pouco eu olho pra você, tá? Sua pergunta. A gente vai estudar sobre uma teoria que se chama dualismo. A gente vai observar que existem alguns filósofos que falam que a alma, ela é mais importante que o corpo. E outros falam que a alma e o corpo são coisas que devem ser... Que elas só têm importância se elas estiverem juntas, tá? E a alma e o corpo são coisas que devem ser... Então, a gente vai ver aqui que Platão, ele vem falar que a alma é mais importante que o corpo. Porque, segundo Platão, o corpo nos leva ao engano. E a gente vai ver por quê. Você pode ler pra nós, Ana Júlia, esse trecho que tá aqui, por favor? Esse aqui tá aqui. Deixa eu ver qual página que é. É a primeira página aí do capítulo 5. É de todo? A relação de corpo e mente apresenta-se como uma das grandes questões desenvolvidas na história da filosofia. Neste capítulo, vamos apresentar e discutir as diversas perspectivas e abordagens filosóficas defendidas para o problema mente-corpo. Na vida cotidiana, também nos deparamos com questionamentos sobre o lugar da mente e do corpo na constituição da espécie humana. Somos apenas matéria ou também algo espiritual, intocável e inacessível a ter sempre? Será que a mente nada mais é do que uma forma mais complexa do corpo, da matéria? Se nós somos o nosso corpo, nada mais há em nós a não ser corpo? Se temos um corpo, então podemos ser mais do que o corpo que temos? Se for possível responder a esse questionamento, então temos um problema diante de nós. Se não for possível encontrar uma resposta, então estamos desenvolvidos em um mistério. Obrigada. Ô, Júlia, você mandou aqui pra nós, achei interessante. Você tem áudio aí, Júlia? Tem microfone? Achei muito bacana que a Júlia falou aqui, ó. Oi. Ô, Júlia, você tá aí? Ah, ela não tem. Ô, Júlia, eu vou falar então, tá? Que você compartilhou aqui comigo, então. Ó, a Júlia falou assim, ó. Daiane, eu sei que você perguntou, Eduardo, mas eu acho que a alma é o mais importante. Por quê? Porque o corpo, a carne, na minha visão, é passageira. E tipo, não é ele que importa. Aí ela perguntou se deu pra entender e tal. Então, a Júlia, ó, ela considera que a alma é mais importante, tá? Isso aqui, ô, Júlia, a gente vai ver vários questionamentos. Gente, até hoje, é por isso que a filosofia é muito importante. Porque existem coisas que a gente tá debatendo, 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 estudando, estudando, estudando. E a gente ainda não achou a resposta, tá? Então, a gente tá na busca incensante de tentar entender as coisas. E algo muito importante, gente, que eu sempre destaco nas minhas aulas de história e de filosofia, que esses filósofos da antiguidade, tipo assim, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros mais, eles trazem temas muito atuais. Coisas lá de antes de Cristo e que parece que tá falando de hoje em dia. Então, eu vou mostrar pra vocês por que que Platão fala que a alma é mais importante. Vamos lá pra página 4? E, por gentileza, já peguem o marca-texto. Pra gente desenvolver isso aqui, ó. Então, vamos lá. A filosofia da mente é a área da filosofia que discute os problemas relacionados ao que se costuma chamar de mente e sua relação com o corpo físico, havendo uma série de visões e teorias sobre esse tema. Nesse primeiro momento, cabe tratarmos do dualismo. Ó, vocês podem marcar daqui pra cá, ó. Nesse primeiro momento, cabe tratarmos o dualismo, teoria que defende haver dois tipos de propriedade. As materiais, que seria o corpo físico, né? E as imateriais, que seria a mente, a alma, tá? É assim tratado. Então, gente, vamos lá. O dualismo mais radical, né? Ele propõe, então, que existe o corpo, que é material, aquilo, né? Que é palpável, que você pega. E pode se chamar de alma, de mente, que é algo imaterial. E em uma relação de dependência, sempre se coloca a alma em primeiro lugar. Porque, segundo, né, gente? Esses filósofos, eles acham que na alma que está o raciocínio, que a pessoa pensa, que está a consciência, que está a mente, né? Que está todo o poder de criação. Então, por isso que eles consideram a alma mais importante. Então, lá na Antiguidade, podem marcar esse parágrafo aqui também, tá bom, minha gente? Eu vou explicando aqui pra vocês. Então, lá na Antiguidade, a gente sabe, né, gente, que Platão foi discípulo de Sócrates, que eram filósofos extremamente inteligentes, né, daquela época. O que que o Sócrates e o Platão, ele falam muito disso? A gente vai falar muito sobre Platão nessa teoria. Que a essência humana, o raciocínio, a questão intelectual, tá? Ela estava muito relacionada à questão da aproximação com aquilo que era divino, tá? Com aquilo que estava ligado aos deuses. E, em eles falam que, em contrapartida contra isso aí, estava a dimensão corporal, que é a parte, gente, sensível, que está ligada aos animais e que é aquilo que está ligado aos nossos sentidos. Mas, preocupa não, vocês vão entender mais pra frente do que eu estou querendo dizer. Então, falava que a parte material, ela era inferior e ela deveria ser sempre dominada e contida, tá? Então, ó, a parte material, tá? Que seria o corpo, a parte física, segundo o Platão, ela deveria ser dominada e contida, tá bom? E fala que um homem virtuoso, né, que um ser virtuoso, é aquele que consegue, a partir, né, da sua racionalidade, de controlar as suas paixões, ou seja, controlar o seu instinto, controlar a sua parte material. Por quê, gente? O Platão, ele vem trazer uma ideia, prestar bastante atenção que vocês vão compreender direitinho o que o Platão quer destacar. Ele trouxe uma ideia a partir desse texto aqui, eu vou explicar primeiro e depois a gente pode ler. Ele fala que a nossa parte material, ela é enganosa. Eu vou dar um exemplo, uns três exemplos aqui simples que vocês vão compreender. Vamos pensar, ô Maria Eduarda, que você esteja aproximando da sua casa e você sente um cheiro. Fala assim, hum, minha mãe está fazendo almoço. Aí você sente aquele cheiro bom, você fala assim, hum, minha mãe hoje está fazendo lasanha. Aí você chega em casa, o meu irmão está fazendo bife. Ou seja, a sua parte material, o seu corpo, a partir do seu corpo que você consegue absorver todos os sentidos, seja a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, o seu corpo te enganou. Da mesma forma que você está na sua casa e você ouve alguém gritando lá embaixo. Você mora num prédio, está lá no alto e você ouve alguém gritando. Aí quando você ouve, ah, meu primo está me gritando, meu primo Joãozinho. Na hora que você chega na janela, não é o Joãozinho, é o Zezinho que está gritando, entendeu? Ou seja, a sua audição falhou, né? E outro exemplo também, isso acontece direto com o meu marido, que eu falo que eu não confio nesse quesito nele. Ele olha a pessoa e fala, ah, alá, fulana. Aí ele olha, eu falo assim, fulana, mas não é fulana. Ok, gente, ele sempre olha e acha que é o fulano, mas nunca é o fulano. Ou seja, é outro sentido, né? Que seria a visão que levou ele ao engano. Então, o que eu quero falar? Por que Platão fala disso? Porque ele fala, gente, que os nossos sentidos, que a gente consegue sentir a partir da parte material, da parte física, a partir do nosso corpo, ele nos leva ao engano. Então, a verdade estaria, gente, na nossa alma, na nossa mente, tá? Então, ele fala que a verdade estaria na nossa alma, na nossa mente. E o nosso corpo, ele nos leva ao engano. Deu pra compreender essa parte? Deu, gente? Tem que prestar atenção que isso aqui vai só apertando, tá? Agora pra frente. Então, tá. Então, vamos dividir? Eu quero pedir pra... Que o Matheus comece lendo esse texto aqui pra mim. Matheus, por favor. Matheus? Olha o ponto de participação, hein? Qual o texto? Esse aqui, ó. Esse rosinha aqui. Ah, tá. E agora, Disney, quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não é o corpo um obstáculo se uma investigação teve um auxílio? Quero dizer com isso, mais ou menos, o seguinte. Acaso alguma verdade é transmitida aos homens, por intermédio, da vista ou do ouvido, ou quem sabe, se pelo menos em relação com os poetas não se cansam e nos repetir insensamente e que não vemos nem ouvimos com clareza. Sem dúvida, disse Simias. Simias. Quando é, pois que a alma atinge a verdade, tem de um lado que quando a alma deseja investigar, com a ajuda do corpo, qualquer questão que seja. O corpo é claro. Engana radicalmente. Um minutinho, Matheus. Isso não é verdade. Marquem, gente, por favor, esse parágrafo aqui, ó. Esse aqui. Pode continuar. Não é por conseguinte no ato de racionar, e não de outro modo, que a alma aprende, em parte, a realidade de um ser? Sim. E não raciocine melhor quando não é perturbada pela vista, nem pelo ouvido, nem pela dor? Para ler do outro lado também? Conhece-se, tendo o corpo por mediação, o que nas coisas existe de mais verdadeiro? Ou seja, aproximar a mais do fim desejado aquele entre nós, que se encontra em maiores graus, e mais precisamente preparado para pensar por si mesmo, a coisa que observa e pelo outro objeto? Com certeza, disse Sócrates. O corpo nos oferece mil destátuos pela necessidade que temos de sustentá-lo, e as enfermidades perturbam nossas investigações. Se desejarmos saber realmente alguma coisa, é preciso que abandonemos o corpo, e que apenas a alma examina os objetivos, e quer conhecer. Só então, gozaremos da sabedoria de que estamos ememorados, isto é, depois de nossa morte, e de um modo algum durante a vida. Obrigada, Matheus. Gente, marca esse parágrafo aqui também, por favor. Ó, sabe por quê? O que que acontece? O corpo, segundo o Platão, ele é um obstáculo para que a gente consiga chegar na verdade, né? Então, se você for... Quer falar? Alguém quer falar? Não? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Se, é... Vamos falar de uma realidade mesmo, gente. A criança que não se alimenta bem, que não está com o seu corpo físico nutrido. Se ela vai para a escola, ela não consegue raciocinar direito. Então, como é falado aqui, nessa história, o corpo, ele, segundo a teoria de Platão, de Sócrates, ele oferece mil obstáculos para que você consiga chegar na verdade, né? Para você conseguir enxergar algo concreto. Então, por exemplo, se você estiver passando mal também, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você tiver com uma dor de cabeça muito intensa. Então, por isso que Platão fala que esse corpo físico, ele pode nos levar ao engano e também por meio das enfermidades e das coisas que são necessárias para sustentar um corpo, se ele não tiver... Vamos pensar na... Se ele não tiver bem nutrido, se você estiver com algum problema, você não vai conseguir raciocinar. Então, por isso que o corpo, ele é o empecilho, segundo Platão. Deu para compreender, minha gente? Sim? Então, tá. Vamos continuar aqui, então. Aí, aqui, no próximo parágrafo, o texto traz alguns argumentos que mostram que as sensações... Presta atenção. Que as sensações percebidas pelo corpo, isto é, os cinco sentidos, nos enganariam muito frequentemente, de modo que elas não podem ser a base para o conhecimento. A alma como lugar legítimo de racionalidade do homem é que deve buscar a verdade através do raciocínio e não do corpo. Podem marcar aqui, tá, gente? Como um indício... Como um indício até corpo. Como um indício até corpo. Gente, vocês já passaram por alguma coisa assim que o corpo de vocês os levou ao engano? Sim ou não? Alguém já passou? Compartilha a ideia aí comigo, gente. Não me deixa no vácuo, não. Por favor, né? Ninguém nunca passou, ninguém nunca foi enganado pelos sentidos, não? Fato, audição, rodar... Ó, tem uma... Alguém mandou aqui, deixa eu ver. Mandou Júlia. Eu quase sempre... É, Júlia? Oh, meu Deus. Então, gente, geralmente... Deixa eu relatar um fato que eu ouvi esses dias para vocês. Olha como que é engraçado como que o corpo... A Júlia falou que a mãe dela às vezes faz comida, ela acha que é outra coisa. Ô, Júlia, você tá engraçada hoje. Ô, meu Deus. Mas acontece mesmo, né, gente? Isso aí sempre... Ô, gente, eu não vou aceitar alunos que queiram entrar aqui, né? E que não tá com nome. Eu não vou aceitar, não. Tá? Só pra gente destacar. Eu só vou aceitar alunos que estiverem com nome e sobrenome, tá? Tem uma figurinha querendo entrar aqui, não vou aceitar, não. Vamos lá, então. Deixa eu falar com vocês um negócio que eu vi, que eu quis saber. Uma pessoa falou assim comigo. Tem uma pessoa idosa que ela tem a mente muito boa. A mente muito boa. Só que o corpo físico dessa pessoa não tá tão bom porque a pessoa já tem uma idade avançada, mas a mente dela tá beleza. Então, o que acontece? Às vezes, os comandos que a mente dá, vamos dizer assim, é... Ah, tipo, a pessoa acha que ela, por ela tá com a mente muito boa, ela consegue se locomover, fazer as coisas. Só que o corpo físico não está... O corpo físico está debilitado. Então, o que que acontece? Aí, essa pessoa acabou caindo, machucando, né? Isso acontece com pessoas mais idosas. Então, o que que eu quero falar com isso tudo aí? Que, às vezes, o corpo é um empecilho, né? É um empecilho pra pessoa poder realizar alguma atividade. Às vezes, a mente tá bom, mas o corpo não tá. João Lucas. Na sala tem João Lucas? Pois é. Eu não tô conhecendo o João Lucas também, não. Nem João Lucas, nem outras expressões que eu tenho visto aqui. É... Pois é, depois vai... Depois eu vou comunicar com a Karine. E se vocês souberem, né? Quem tá querendo entrar aí com o nome falso, vocês podem avisar que já vai ser comunicado, tá, minha gente? Então, o que que eu tô querendo dizer com isso aí, gente? Que o corpo, ele pode ser um empecilho. Às vezes, a pessoa tá com a mente boa, mas o corpo não tem força. É igual as pessoas, às vezes, que têm alguma... Tá faltando 10 minutos aqui. Que tem, às vezes, alguma, assim... Algum problema, alguma doença. Às vezes, a mente tá boa, mas o corpo não reage. Então, por isso que o Platão fala que a alma, a mente, ela tá em primeira instância. E continuando aqui, minha gente, vamos ver... Vocês podem marcar aqui pra mim também, tá? Esse parágrafo aqui, ó. Dessa maneira, Platão, primeiramente, aborda o corpo e a mente como diferentes princípios do ser humano. E, ainda por cima, ficou conhecido como um dos fundadores de outra doutrina dualista em relação a tais princípios. Agora, vamos falar de outro sujeito, tá? Nós vamos falar de um sujeito mais moderninho. Dualismo moderno, tá? Que é do René Descartes. René Descartes. Deixa eu só ver aqui que a Mariana havia me feito uma pergunta, minha gente. Antes da gente começar o René Descartes. O Mariana, você falou... Você me manda, Mariana, por favor, no WhatsApp, a dúvida que você teve? Se você puder me mandar no WhatsApp e eu esclareço lá pra você, tá bom? Gente, o René Descartes, ele é o pai do dualismo moderno, né? Porque a gente sabe que o Platão era da antiguidade, grega e tal, né? Então, ele fala que o homem possui duas substâncias. Então, primeiro, a alma, que é a coisa pensante, e o corpo, que é a coisa extensa. Vocês podem marcar pra mim esse parágrafo aqui, por favor. Ó, vamos lá nesse quadrinho rosa aqui, então. Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa, que é uma coisa que pensa, é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina, que imagina também e que sente. Gente, então, a gente vai observar aqui que vários filósofos trouxeram vários questionamentos sobre o que é o ser humano. E o René Descartes também, ele fala exatamente dessas duas substâncias. Ele fala que existe o corpo e que existe a mente, que também é relacionada à alma. E ele fala também, como Platão, gente, que a alma, essa coisa pensante, ela é mais importante do que o corpo. Mas ele destaca que tem que ter, gente, uma relação, que existe uma relação de dependência entre as duas coisas. Por mais que a alma seja mais importante, essa dependência é extremamente importante. Porque ele fala, gente, que, prestem bastante atenção nisso aqui que eu vou destaca pra vocês, que a, no caso, a alma, ela é uma coisa, vocês podem até marcar pra mim aqui, ó, esse parágrafo aqui na página 6, abaixo do quadrinho rosa, é o segundo parágrafo. Eu preciso marcar o segundo e o terceiro, tá? Eu vou explicar pra vocês, ó. Isso aqui eu gosto muito de cobrar em prova, tá? Prestem atenção. Esse aqui, ó. É cada alma e todo o corpo. Marquem os dois, por favor. Ele fala que a alma... Enquanto vocês vão marcando, eu vou explicando. Ele fala que a alma é uma coisa única, individual, inacessível, tá? E o corpo, ele é considerado a dimensão física, que atua no mundo prático. Como assim? Então, prestem atenção. A alma, gente, quem tem acesso à sua alma é só você, tá? Você não vai dividir ela com ninguém. Ela não pertence a mais ninguém. Então, só você tem acesso à sua alma. Agora, o corpo, ele já é, gente, um elemento divisível em várias partes. E o corpo, gente, o corpo não pensa. O corpo, ele é exterior ao pensamento. Ó, que doideira. Caiu. Vamos lá de novo. Continuando, tá, gente? Caiu a... Graças, sabe por que agora não tá dando quantos minutos que faltam? Estranho. Será que voltou do zero, gente? Água. Não tá aparecendo. Mas aí, na hora que for, que der aqui o tempo, eu encerro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Então, gente, o que eu quero dizer? Que, ah, faltam quatro minutos? Ah, beleza. Vocês me avisam, gente, quando tiver faltando um minuto? Porque não tá dando pra eu ver aqui? Não tá aparecendo pra mim? Aí, se vocês puderem me avisar, por favor. É, eu tô acabando aqui também essa parte. Então, gente, a... Ninguém tem acesso à sua alma. A alma é algo seu. É algo que nem um médico, nem um cientista mais expert, ele vai poder saber o que você tá pensando. Saber o que se passa na sua alma, na sua consciência. Já o corpo, o corpo, gente, é uma parte externa. É uma parte que está em contato com o mundo. Então, o médico, ele pode examinar o seu corpo, né? Ele pode examinar a sua mão, o seu pé, os seus membros, os seus órgãos, se precisar fazer uma cirurgia, por exemplo. Mas a alma, ninguém tem acesso, tá? Ninguém tem acesso à sua alma. E ela é única, ela é individual, tá? Então, Descartes, aí vocês marcaram aqui, né? Então, apesar de serem coisas distintas, né? Deixa eu só aceitar os meninos aqui. Apesar de serem coisas distintas, gente, Descartes fala que tem que existir uma interação. Tanto com a alma, quanto o corpo. São seres que acabam sendo, tendo uma relação de interação. Mesmo a alma sendo mais importante. Porque ele fala o seguinte, Que vão pensar, Você, Você, só sua alma não faz nada. E só seu corpo, você também não faz nada. Ele deu um exemplo aqui, No nosso material, na página 6. Vamos imaginar, Um barco, E um... Um barco e um... Nossa, fugiu a... A palavra aqui, peraí, peraí, peraí. Peraí, gente. Peraí que fugiu a palavra aqui. O piloto do barco, como é que ele chama? Piloto, isso mesmo. O barco e o piloto. Então, vamos pensar na situação. Segundo ele, o barco seria o corpo, né? E o piloto seria a alma. Só que ele fala, Que se, por exemplo, O casco do navio furar, né? O piloto não vai sentir dor. Mas, no caso do ser humano, Você só sente fome, Sente sede, Por conta dessa interação. Porque se fosse assim, Se fossem duas coisas totalmente, Como é que fala? Desvinculadas. Na hora que você arrancasse um dedo, Você não ia sentir nada. Tá? Então, por isso que tem que ter essa interação. Porque a sua alma e o seu corpo, Ele precisa dessa interação, Até por conta dos sentidos. Para você sentir quando você está com fome, Para você sentir se você sofreu um corte. Tá? Por isso que ele fala dessa interação. Mas ele ressalta também, gente, Que o corpo, assim como Platão, Ele ressalta que o corpo pode dar informações Confusas e enganadoras. Lembrando que, Só a partir do raciocínio, Do pensamento, tá? Que nós chegaríamos à verdade. Deixa eu ver aqui, Se alguém mandou alguma mensagem. Tá faltando um minuto. Beleza, minha gente. Vou pedir a vocês, então, Não deixem de fazer os exercícios Que eu estou falando. O exercício 1, Da página 7. Não deixem de fazer, Porque eu vou cobrar esses exercícios, No teste de vocês. Eu vou pegar, Pelo menos nos testes, Um exercício ou dois da apostila. Então, não deixem de fazer. Tá bom? Beleza? Aqui, para mim, Não está aparecendo Os minutos, tá? Mas, assim, E que encerrar, É... Aí acabou a aula, né? E aí E aí